Novo concurso para o Ministério da Educação? Sim, teremos um novo concurso para o Ministério da Educação. Eu sou a professora Jaqueline Santos, professora de Estratégia de Educação. Clique aqui para nos seguir, para você ficar sabendo a respeito de concurso de educação em todo o país. É isso mesmo, nós teremos um novo concurso pelo Concurso Nacional Unificado. São 70 vagas para o Ministério da Educação, para o cargo de analista técnico e políticas educacionais, com a maior remuneração de todos os órgãos do CMO, de R$ 9.181,42 para 2024. Nós já temos inclusive data para lançamento desse super edital, até o próximo dia 10 de janeiro de 2024, provas em junho de 2024. O que você está esperando para estudar com estratégia concurso para este super edital? Uma outra coisa, já coloca aqui para a gente o que você acha desse super concurso. Vem com a gente!